Antecipando um pouco do que podemos esperar dessa visita do presidente Lula ao Rio Grande do Sul, Théo Cury, vamos aqui tentar complementar e antecipar algumas informações para quem está nos acompanhando. Algumas expectativas, portanto, que a Marina nos traz desses anúncios com relação a esse voucher para famílias desabrigadas e também ampliação do Bolsa Família, com quais números o governo trabalha nesse momento. Carol, informação de agora então, conversando com o ministro Wellington Dias, que é o responsável pelo pagamento desse benefício para as pessoas que fazem parte do programa, ele me disse o seguinte, que até sexta-feira da semana que vem, 21 mil novas famílias serão incluídas no Bolsa Família. Nessa semana, para se ter uma ideia, 2 mil novas famílias foram incluídas. Eram famílias que não faziam parte do programa assistencial, nesse benefício que é concedido pelo governo federal às famílias mais vulneráveis, de baixa renda, 2 mil famílias que passam nessa semana a fazer parte do Bolsa Família e que já na sexta-feira, agora, dia 17, vão receber o benefício. Uma média de R$ 680,00 que é pago ao longo de maio para mais de 600 mil famílias do Rio Grande do Sul. Então, para se ter uma ideia, diante da situação no Rio Grande do Sul, o governo federal incluiu, nesta semana, 2 mil famílias que não faziam parte, mas que estão em situação de vulnerabilidade e cumprem os requisitos no Bolsa Família. Elas já vão receber na sexta-feira. Para a semana que vem, 21 mil famílias que estavam na fila devem ser incluídas no Bolsa Família e já recebem na própria sexta-feira da semana que vem, no dia 24 de maio. Então, ao todo, em duas semanas, 23 mil famílias estão sendo incluídas no Bolsa Família, diante da situação de calamidade e de emergência no Rio Grande do Sul. Uma informação que a gente traz em primeira mão aqui, que já havia sido antecipada essa possibilidade pela CNN no sábado. E até aproveitar aqui, sei que estamos na reta final do novo dia, mas quem recebe Bolsa Família poderá receber esse voucher, aquelas famílias desabrigadas? Já há uma informação nesse sentido? Ainda não há uma definição sobre se essas pessoas podem receber de maneira simultânea os dois benefícios. Acho que tudo isso vai ficar muito claro quando o governo anunciar essas medidas logo mais lá no Rio Grande do Sul, Carol.